Antes de ter o selo, o serviço postal era muito deficiente. Porque, um exemplo, eu escrevi uma carta para você. Eu escrevi a carta e quem ia pagar a carta era a pessoa que recebia. E nem sempre a pessoa que ia receber a carta queria receber a carta ou queria pagar pela carta ou tinha dinheiro para pagar pela carta. E aí os correios, então, acabavam ficando prejuízo. Por isso eles cobraram taxas muito altas. E o selo surgiu quando, em 1840, o Roland Hill, que era o diretor-geral dos correios da Inglaterra, resolveu baratear o preço da carta e cobrar o porte prévio. O selo, então, ficou sendo como comprovante de que alguém que mandou a carta pagou. Então, eles cobravam a taxa, fixavam o selo no valor daquela taxa ali e carimbava para que a pessoa de lá não usasse o selo de volta. Então, foi aí que começou o selo postal. Então, ele causou uma revolução muito grande no serviço postal, porque não só agilizou a correspondência, mas, inclusive, deu uma obrigação moral muito grande para os correios. porque se ele estava cobrando antecipadamente para prestar um serviço, se ele já dava um recibo carimbando o selo de que ele estava prestando aquele serviço, ele tinha de prestar. Então, foi aí que foi a grande revolução dos correios, foi a partir de 1840. Houve até uma campanha que melhorou a alfabetização no Reino Unido. Muitas pessoas que nunca tinham pensado em escrever carta, pela facilidade, começaram a escrever. E o Brasil, três anos depois da Inglaterra, foi o segundo país do mundo a instituir o selo postal. E o Brasil, três anos depois da Inglaterra,